Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Eurocont Negócios Imobiliários. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação, um programa que também é parceiro do sistema Cashback e da Nível, a quem nós agradecemos, inclusive colocamos agora para que você também conheça. Opa! Vou pagar com o Nível Cashback. Obrigado. Com a Nível Cashback é assim. Você faz as suas compras, ganha cashback e quer dinheiro de volta na hora. Com ele você pode recarregar o seu celular, pagar boleto e quem sabe até fazer uma viagem no final do ano. Usá-lo quando e como quiser. Clique no link, baixe o aplicativo e conheça nossas lojas parceiras. Nível Cashback é muito melhor do que desconto. Não é cupom e nem é de vez em quando. É dinheiro a toda compra para você usar quando e como quiser. Para conhecer mais, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp 97402-1168. É interessante que você saiba que o programa Empresários em Destaque, antes dessa entrevista, todas as medidas sanitárias foram tomadas. E o assunto que nós vamos conversar hoje é a harmonização facial. Para isso, nós convidamos a doutora Priscila Andrade, que vai conversar conosco sobre esse assunto. Doutora Priscila, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra tê-la por aqui. Muito obrigado, Anderson. Para mim também é uma honra estar aqui para tirar dúvidas das pessoas referentes à harmonização facial. Esse é um assunto que eu acho que ele nunca teve tanta relevância social, Priscila, porque é uma questão que envolve não somente a questão física, mas inclusive as questões de ordem emocional. Eu gostaria que você, como profissional da área, desça aqui um panorama geral sobre a importância de se realizar a harmonização facial. Quando é que as pessoas procuram e por que elas procuram? Bom, existem alguns pontos quando a pessoa vem a mim fazer um orçamento, procurar sobre a harmonização facial. Existem as pessoas que já tiveram um acidente, que tiveram alguma perda, principalmente no nariz, que é muito mais, que é o único órgão que a gente tem no rosto que é, que não é plano, não é no rosto, ele é avantajado. Então, tudo começou na verdade para esse tipo de deformação, que eu gostava de ver e de fazer referente a essa deformação. Aí depois foram vindo as outras vontades. O botox, que vem com a ruga, que a pessoa tem aquelas rugas demarcadas e tem problemas sérios de autoestima por causa das rugas, inclusive ao redor dos olhos. E eu fui me aprofundando nisso. E hoje em dia o pessoal me procura muito mais para estética. Uma boca maior, tirar o naso geniano, que é o bigode chinês. Mais a nariz, que tem aquilino, que tem aquele parecendo de papagaiozinho. Eles vêm para deixar mais retinho. Hoje em dia mais é isso. Mas no começo, quando eu fiz a autodontia, era mais... Eu usava principalmente a toxina botulínica, o botox, para diminuir a pressão de ranger os dentes. O sorriso gengival, que era muito alto do paciente, que parecia gengiva. A gente usava algumas unidades para baixar. No começo foi só isso. Enxaqueca, que a gente usava aqui no temporal para diminuir essa enxaqueca. Aí eu fui gostando do negócio. E até eles começaram. Ah, doutora, mas eu queria pôr boca. Ah, doutora, mas eu queria fazer isso. E aí eu fui me aprofundando mais. Fui fazendo cursos, fui me aprofundando mais no assunto. Priscila, agora me diga uma coisa. A gente vê sempre na mídia uma questão relacionada a essa sua atividade profissional que sempre traz, assim, muita discussão nesse sentido. Tem algumas pessoas que buscam esse seu trabalho de harmonização facial para se conectar com alguém que ele acha em tese bonito, que é uma referência estética. E eu gostaria muito que você colocasse aqui, até como uma profissional da área, porque, assim, eu não sou nenhum conhecedor, não conheço absolutamente nada, mas compreendo que o ser humano é o único. Ele tem as suas próprias características, inclusive fruto de uma miscigenação que nós temos nesse país. Como é que você, enquanto profissional, primeiro avalia isso e depois, segundo momento, como você orienta alguém que busca o seu trabalho pedindo para que você faça uma certa correção para que se pareça com o fulano ou o ciclano? Como é que funciona isso? Foi até bom você tocar nesse assunto. Eu tenho muito, mas muito pedido da boca da Angelina Jolie. Demais! Eu quero a boca igual a da Angelina Jolie. Eu quero essa boca. E é só ela. Só falam dela. Não falam... Tem bocas maravilhosas. E falam só dela, porque a boca dela é natural, né? Ela não usa. A boca dela é natural. E eu falo, olha, a gente tem que ver a sua estrutura, o seu contorno de lábio, quanto que a gente vai poder dar de volume nesse lábio. Porque uma boca... Eu sempre explico, uma boca nunca é igual a outra. A gente tem um lado direito que é diferente do lado esquerdo, no rosto. São poucas atrizes que têm simetria bilateral, que a gente, em cursos, principalmente de orto, eles tocam no assunto de Maite Proense e Carolina Dickmann. Elas são as únicas que têm simetria bilateral. Eu uso até elas como exemplo. Então, é muito difícil. Eu tento colocar num paciente que a gente vai fazer uma boca, que vai ficar bonito, que vai ficar harmonioso com o rosto dela. A gente não pode entrar no exagero. Porque onde eu fiz os cursos, que foi no Instituto Métrica e no Instituto Júlia Campana, que é americana, eles sempre prezaram pra gente, nossos tutores, né? Que menos é mais. É muito mais fácil você preencher um pouco mais do que depois ter que tirar o que preencheu demais. Agora, me diga uma coisa. Normalmente, as pessoas procuram o seu trabalho na grande maioria por uma questão de desejo de se parecer com alguém ou tem outros casos, por exemplo, que você citou aqui, que é o caso, por exemplo, de pessoas que eu acho que vai reconstituir alguma coisa por motivos acidentais. Hoje em dia, eles procuram muito mais pra harmonização mesmo, pra satisfação pessoal. Tem essas pessoas que falam que era a boca de fulano, que era a boca de fulano, mas é a satisfação pessoal. Eu tive até a bolsa de falar, porque eu tive um caso de um paciente que, eu acho que desses três anos que eu faço a harmonização, foi o que eu mais me emocionei. Ele chegou no meu consultório com o nariz, sem nariz praticamente, o nariz pra dentro, porque ele teve um acidente de moto. Ele teve um acidente de moto. E ele chegou falando que até tinha perdido a esposa, que a esposa não queria mais ficar com ele, porque estava muito feio. Aí eu falei, vamos preencher, vamos ver como é que a gente vai fazer, vamos voltar a estrutura do seu nariz. Eu não sei como era o antes, mas vamos tentar refazer a estrutura dele, toda a cartilagem dele. E a gente fez, eu consegui chegar numa coisa que foi muito satisfatória pra ele, num resultado muito satisfatório pra ele. E na hora dele me agradecer, ele chorou. Ele me abraçou, ele chorou e falou, doutora, agora eu vou ter minha família de volta, até vou ter minha esposa de volta. Eu brinquei até com ele, falei assim, agora você não vai querer mais, porque agora você vai ter muitas outras mulheres do seu lado, então você não vai querer mais. Ele, muito obrigado, e nisso ele já me indicou mais umas três, quatro pessoas da família dele. Porque a gente não pode ser robô. Não dá pra gente só agir com... Tá conversando com o ser humano, você agir como se fosse um robô. Eu acho que é por isso que eu não fiz medicina, porque eu não consigo não me envolver com o meu paciente. Então a gente acaba se envolvendo. E esse envolvimento faz com que eles vejam a gente de maneira diferente, de uma maneira mais cativante. Então a gente tem que agir com a cabeça e com o coração pra fazer a harmonização facial. Não dá pra agir só em função de dinheiro. Você tem que agir em função de cabeça, alma e coração. Porque você tem um. E você tá lidando com o ser humano. Sim. Então se você tá lidando com o ser humano, esse ser humano tá te pedindo uma resposta, ele tá te pedindo uma ajuda. Principalmente em relação à harmonização facial. A ortodontia eu já tive casos também de pessoas com o dente completamente desalinhado, como a gente diz, apinhado. E eles, no final do tratamento, a satisfação deles é... Eu, na minha opinião, pelo menos em 20 anos de formada que eu tenho, na minha opinião, pra mim é o maior dinheiro a ser pago. É a felicidade deles. E foi isso que eu sempre prezei. Nesses 20 anos de ortodontia, nesses quase 4 anos de harmonização, foi isso que eu prezei. Eu tenho que trabalhar junto pra esse dinheiro chegar e também ser gratificante pra mim. Doutora Priscila, eu queria até que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Sobre essa questão desse pagamento subjetivo, né? Dessa questão de receber uma pessoa com uma dor emocional e que seguramente não é uma pequena dor e, de repente, ela olhar pra você profundamente nos seus olhos e te agradecer por você ter tirado aquela dor existencial. Como é que você se sente enquanto pessoa, nem como profissional? É o que eu te falei, muito grata. Eu, na hora dessa... dessa resposta positiva que eu tenho, de outro ser humano, eu penso que é uma... que eu não sou a dentista dos meus familiares e que eles têm essa pessoa do lado deles quando eu não estou junto com eles. Quando eles estão precisando de uma... de um socorro, essa mesma pessoa que vai fazer com ele é o que eu estou fazendo com esse outro ser humano que não é da minha família. Então, eu me sinto, assim, de uma alegria, de uma satisfação de que tudo o que eu fiz nesses 20 anos não foi em vão. Todo estudo, todo meu empenho não foi em vão. Por isso que eu falo que é mais gratificante, às vezes, do que o próprio dinheiro. Sim, sim. E eu gostaria muito de saber, nesses 20 anos de trabalho, de profissão, você lembra de algum caso que realmente te marcou em que a descrença no sentido de ter uma vida normal e aí depois que passou por todo o procedimento a pessoa voltou a ter uma vida dentro de um contexto de dignidade, de plenitude humana? Tenho. Esse caso foi um que me marcou demais, que inclusive foi em 2019, antes da pandemia, e teve um caso de uma criança que tem lábilhosporina. E aí os dentinhos dela eram todos e ela ia no centrinho de Mauru. Sim. E eu tinha que ajeitar os dentinhos dela pra ela poder fazer a cirurgia. Ela foi uma coisa impressionante porque veio a família inteira chorar comigo. Depois que eu alinhei todos os dentinhos dela, ela tinha 12 anos na época. Hoje ela deve ser uma moçona. E foi muito assim, eles chegaram com flor, com bombom. Eles não sabiam como me agradecer e eu não conseguia nem explicar, não conseguia parar de chorar. Isso foi muito marcante. Pra mim isso foi muito marcante. Assim, e por incrível que pareça, a minha tia que criou a gente, que ajudou a gente a ser criada, ela tinha esse problema. E na época não tinha tratamento pra isso. Ela só melhorou a adicção dela quando ela pôs a prótese total. Então tudo me lembrou, ela já tinha falecido e tudo me lembrou ela naquele momento. Então aquilo ali foi muito emocionante pra mim. Porque veio a família inteira. Na hora que foi dar alta pra ela, eu pensei que eu falei, ó, vem com a mãe, mas veio a família inteira. E a família inteira chorou. E ela chorava e ela falava, agora eu vou... Ela falava que ninguém ia mais judiar dela, que hoje é bullying, na época era judiar dela por causa que ela não conseguia falar direito, que os dentes dela, ela só punha a mãozinha na boca. Esse caso foi muito. Foi bem emocionante pra mim. Foi bem... Foi o que, na verdade, eu acho que eu tinha uns 4 anos de ortodontia na época. Sim. Foi o que me fez apaixonar pela ortodontia, não tanto que eu não largo ela. Eu posso fazer a harmonização, mas eu não largo a ortodontia. Enquanto profissional, você se encontra como ser humano também, na profissão? Sim. Muito. Eu sempre, até na hora de fazer os orçamentos, eu sempre pergunto o que está te incomodando, como eu vou poder te ajudar. Eu não uso termos... Eu não tenho como chegar para o paciente e usar termos técnicos, que ele não vai entender nada do que eu estou falando. Eu sempre tento simplificar. E eu acho que isso... Não deixa de ser humano, né? Sim. Porque eu não vou mostrar para ela que eu sei mais que ela. Eu vou mostrar para ela que eu tenho um trabalho que eu posso ajudar ela. Doutora Priscila, agora, curiosidade. Em relação à questão de tempo de tratamento, aí depende muito da situação, do caso... Você está falando da harmonização ou da ortodontia? Da harmonização facial. Da harmonização? Depende. Quanto... Você está perguntando quanto dura? Não, o tempo. Assim, quando você chega um paciente lá, quando ele vai te perguntar assim, quanto tempo esse tratamento vai durar? Aí a pergunta é, isso demanda... É muito relativo? Depende do que... Depende, exatamente. É relativo. Porque a harmonização facial é assim, o botox. Ele veio te procurar com o botox. Ele fez o botox. Com um mês, ele vai lá para a gente ver se vai precisar fazer algum retoquezinho. Por quê? Pelo que eu te falei, o menos é mais. Sim. Então, eu nunca vou deixar a testa dele ou deixar o olho dele paralisado. Ele tem que ter um certo movimento. Sim. Só que aí, a gente tem que ver se também a ruguinha saiu. Então, aí, um mês, eu faço o retoque. Se precisar. Tem casos que não precisa. Agora, se essa pessoa, ela passa a cada cinco, seis meses ou uma vez por ano, eu já vou saber, como ela já foi minha paciente, eu já vou saber o que fazer nela. Então, não tem tempo. Aí, ela pode fazer uma sessão de botox e depois não voltar mais. Ou pode vir a comparecer todo uma vez por ano. Os lábios. Os lábios é efeito imediato. Então, você faz. Vai depender se ela vai querer mais um ml, porque o ácido da neurônica é vendido por ml. Então, a gente sempre preza por primeiro um ml, porque aí incha. Tem que esperar desinchar pra ela ver o efeito depois de 15 dias. Se ela quiser, pra mais um pouquinho, e eu achar que tá harmônico no rosto dela, a gente vai fazer de novo. Então, não tem um tempo. A não ser a lipo de papada. A lipo de papada são três sessões. Então, aí são três meses, que é uma sessão por mês. A bichectomia, você faz em uma hora e meia, tirou essa gordurinha que chama bola de bichar, acabou. Então, não tem um tempo. O paciente pode ficar comigo seis meses, que ele pode ir fazendo aos poucos. Ah, eu quero fazer malara, eu quero fazer menta, eu quero fazer angulo de mandíbula. A gente pode estar fazendo aos poucos. Só que é tudo em relação a malara, a full face, né? É tudo efeito imediato. Então, ele só volta quando o efeito, quando, na verdade, o organismo reabsorve. Tanto o ácido oleônico como o botox. A gente vai falar sobre a questão desse mercado no segundo bloco. Agora, a gente vai para um rápido intervalo comercial e, na sequência, a gente volta aqui conversando com a doutora Priscila Andrade sobre harmonização facial. Um minutinho só, a gente já está de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Empresários em Destaque Oferecimento Euroconte Negócios Imobiliários Venda e locação de imóveis com segurança é aqui. Renata Lasso Business Coach Autoconhecimento Autenticidade e visão estratégica Transformando potencial em resultado. E Etecom Contabilidade Para nós, cada cliente é único. Exclusivo como você. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias 14 anos no ar. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque que nesta terça-feira discute a harmonização facial. Quem está aqui conosco é a doutora Priscila Andrade conversando sobre esse assunto. Doutora, eu queria conversar um pouquinho falar sobre o mercado a questão da harmonização social voltando um pouco para a questão do mercado. Números deste segmento diz que entre 2014 e 2019 o mercado no Brasil subiu mais de 500%. O que isso representa? As pessoas elas de alguma forma estão muito mais preocupadas com a questão estética. Qual que é a leitura da doutora nesse sentido? Bom, a minha leitura não só a procura dos pacientes porque só surgem novos profissionais os profissionais vão atrás de curso quando a demanda quando a demanda exatamente mas muitos deles também visam porque a odontologia ela meio que deu uma caída muito grande porque muita, muita, muita muito mais demais de universidade a cada esquina estava fazendo uma universidade e o curso e dentista se formando e dentista se formando num tanto que eles falam que hoje a profissão está prostituída porque o dentista quer trabalhar e quem às vezes o dono que nem é dentista nem nada oferece um valor e ele é obrigado a aceitar porque ele precisa trabalhar e que não é a realidade eu pelo menos que estou há 20 anos formada não é a realidade hoje o que eu vejo não tem nada a ver com a realidade de quando eu me formei em 2000 da remuneração e a harmonização veio para encher os olhos de muitos dentistas porque por mais que eu por exemplo não trabalho dessa forma eu eu acho que a harmonização pode sim ser uma uma área que você pode beneficiar todos todos os poderes aquisitivos eu não acho que só um e eu tento fazer ao máximo isso eu tento do mesmo modo que eu pegar um paciente afortunado um paciente eu vou tratar ele da mesma forma de um paciente mais humilde e ele vai pagar o mesmo valor não sei se você está entendendo essa é uma questão que eu com certeza só que muitos deixa eu voltar na sua pergunta só que muitos dentistas não fazem isso porque realmente é que nem a ortodontia quando deu o boom da ortodontia todo mundo foi atrás da ortodontia porque se ganhava muito com a ortodontia não tanto que eu me formei em 2000 em 2006 eu já estava especialista em orto porque se ganhou muito dinheiro com a ortodontia e a harmonização está vindo assim agora como veio o implante o implante continua ainda em alta e agora está vindo a harmonização e eles estão vendo que tem tem dentista que cobra uma boca dois mil reais então se você for ver bem para um dentista recém formado ele fizer curso vai um ano de curso e começar a trabalhar com a harmonização ele atende três pacientes ele tem um salário do mês de uma pessoa que às vezes tem que trabalhar de segunda a sábado então enche o olho não tem como encher os olhos dos profissionais só que é o que eu te falei para mim não é assim eu sempre tenho os dois lados da moeda eu acho que dá para fazer harmonização facial sim em toda a sociedade em todas as pessoas do poder aquisitivo alto, baixo que seja mas dá para fazer em todos a gente não precisa prevalecer só tal faixa da sociedade agora me diga uma coisa que na sua fala me veio aqui uma curiosidade pelo que eu estou entendendo e me corrija se eu estiver errado existe uma questão estética porém existe uma outra questão que não é estética uma questão de necessidade funcional diria assim ou eu estou errado não, não está funcional você quer dizer a terapêutica que é o que eu falei com você quem tem bruxismo quem range os dentes ou quem tem o problema do nariz que você citou do nariz que aí também as questões de frutos de acidente eu diria não só frutos de acidente como eu estou falando da autodontia a enxaqueca que todo mundo tem enxaqueca ninguém sabe que se você dá três pontinhos de um lado do outro de botox você fica um ano sem ter enxaqueca quase entendeu o estalido se você também na verdade não é botox seria ácido hialurônico você também pode melhorar isso isso que era o começo sim para nós agora está se tornando uma coisa que eles não estão procurando mais é um ou outro que procura agora eles querem estética mesmo eles querem uma boca grande parte dos seus clientes são questões estéticas estéticas eles querem uma boca bonita eles querem tirar esse bigodinho chinês eles querem eu estava com um paciente que ele fez a bixectomia e ele quer agora ângulo de mandíbula e limento porque ele quer o rosto que eles falam do Fábio Júnior né que é aquele rosto que é angulado então começa a vir o que as a estética em si começa a sobressair do problema que ele pode até ter esse problema mas ele fala assim ai doutora eu não vou gastar isso agora eu prefiro pagar na boca já tive vários casos assim que ela arranja o dente que você vê se ela abre faz aquele estraído mas ela quer porque quer fazer a boca ela quer porque quer tirar essa ruguinha no meio da sobrancelha então aí tem hora que realmente se precisa tem hora que você fala assim então tá bom a gente faz isso mas depois você vai precisar fazer isso senão você vai ter outro tipo de problema e eu tento sempre falar com eles gente a harmonização facial começa pela ortodontia foi isso que me levou a harmonização facial porque não adianta você ter uma boca um rostinho lisinho um olho a olheira zero e os seus dentes tá em todos um pra frente um pra trás apinhadinho coverjet né que a gente fala que é o dentucinho não adianta você tem que ajeitar isso também você pode fazer tudo em conjunto agora me diga uma coisa doutora dentro dessa sua área a gente sabe que existem alguns profissionais que exageram na mão e acabam causando problemas para os pacientes eu gostaria de saber se nessa sua carreira você já teve que de alguma forma não sei se isso existe mas consertar algum tipo de trabalho de outros profissionais eu vou entrar um pouquinho agora nesse ponto que você falou tem uma síndrome que chama síndrome da pillow face são as pessoas que exageram são as pessoas que viciam principalmente no ácido alurônico porque o botox é facilmente absorvível principalmente no ácido alurônico e eles ficam a harmonização vira uma desarmonização porque exageram daqui a pouco não tem mais olho o olho tá japonesinho aquela boca que tá maior que a ponta do nariz que não orna no eixo o queixo então nem se fala eu já tive casos de ter que retirar de outros profissionais graças a Deus eu nunca precisei com os meus pacientes fazer isso porque eles já me conhecem eles já sabem que a minha leitura o menos é mais a gente pode ir fazendo à medida que esse ácido for reabsorvendo pra não ficar um em cima do outro então eles sabem disso eu já tive sim que tirar que a gente fala que ela chama hialuronidase que é um produto que quebra a molécula do ácido hialurônico pra diminuir ou tirar tudo às vezes tem que tirar tudo e refazer é que nem um plástico quando faz a mama às vezes a mama uma fica maior que a outra às vezes tem alguma infecção tem que tirar pra repor é a mesma coisa só que o ácido hialurônico não é silicone então ele conhece a hialuronidase ele se desfaz e lógico não só pra isso pra exageros tem necrose também quando ocorre necrose pode ocorrer necrose nos lábios no bigode no nariz você também tem que usar isso às vezes tem que até usar laser terapia pra não ocorrer a necrose total do tecido entendi agora me diga uma coisa em termos de perfil de público você saberia me dizer aqui se existe hoje mais uma procura pela juventude por umas questões de imagem ideal ou são pessoas com uma idade mais uma idade média como é que hoje tá a questão da procura do ponto de vista do perfil não tem muito disso Anderson porque eu tenho pacientes que fazem o preventivo eu tenho pacientes de 25 28 30 32 anos que a gente fala que é dos 25 aos 35 é o paciente que faz o preventivo que começou uma ruguinha aqui aí você dá só uns pontinhos e ele vai uma vez por ano inclusive eu tava até com uma paciente minha ela falou ai tô precisando ir de novo e ela tem 34 anos a parte dela parece um pêssego mas ela faz realmente ela tem algumas marquinhas e a gente faz pra ela não vir a ter ou se vier não vir tão vincada que aquela ruga toda vincada que aparece né depois mesmo mesmo o botox amenizando ela ainda continua demarcadinha doutora Priscila agora deixa eu pedir pra que você faça uma analogia depois que nós vivemos o processo pandêmico a imagem das pessoas ficou muito assim exposta por uma série de questões né professor precisou da aula online representantes comerciais precisaram apresentar seus produtos de forma online e tudo isso está aí exposto na rede a questão é esse efeito ele de alguma forma impactou no teu trabalho como é que você enxerga essa relação ó sinceramente como eu faço autodontia impactou menos pra mim por quê porque o paciente não quer ficar sem fazer a manutenção ele não quer o seu aparelho sujo ele quer trocar o seu fio ele quer trocar seu elastique então eu não tive lógico que eu tive caiu porque teve muitos que não era prioridade né no momento era uma coisa supérflua no momento porque o poder aquisitivo não ajudou ele teve que cortar algumas coisas pra ter outras então deu uma caída mas eu não parei de trabalhar não parei com toda a segurança com toda a biossegurança com tudo que foi subjetivado pra gente pra gente usar todo o paramento eu continuei fazendo e por incrível que apareceu a harmonização o botox ganhou né porque só a testa aparece o olho o botox deu uma um boom porque é o tempo todo assim assim então deu um boom agora os outros diminuíram um pouquinho entendi doutora Priscila nós estamos nos encaminhando aqui já pro final da nossa conversa quero muito te agradecer pela presença por ter compartilhado assim essa riqueza né de conhecimento de experiência de vida gostaria então que você fizesse as considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou bom eu eu nem vou fazer as considerações finais eu vou fazer dar um conselho pra quem quer fazer a harmonização você precisa estar bem consciente que a harmonização não vai mudar você ela não vai fazer milagre a harmonização facial ela é o começo de uma melhora pra sua autoestima ou por algum defeito harmônico que você possa ter então quem procurar isso vai acabar com essa síndrome porque vai exagerar e colocar que sempre menos é mais a gente sempre tem que começar devagarzinho pra gente conseguir uma harmonização perfeita doutora Priscila Andrade mais uma vez muito agradecido pela presença imagina obrigada você pelo convite adorei estar aqui que legal fico feliz Deus abençoe sempre amém todos nós você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa empresários em destaque fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos um forte abraço pra você e até mais e aí e aí Legenda Adriana Zanotto